Aí você me pergunta, como é que fica o esgoto de uma obra de steel frame? Normal. Tô aqui no especial da ameação, praia casa, praia rasa. Ainda vou acertar o nome do especial, gente, que eu vou inventar e eu esqueço. Olha só isso. E aqui eu tô com os buracões. Olha só isso. Vou abrir o projeto, mas antes vou mostrar aqui pra você. Aquele ali é o buraco da primeira fossa. Essa casa, como ela é muito grande, a gente vai ter duas fosas. Você já viu o primeiro vídeo, né? O primeiro vídeo eu apresentei todo o projeto. Então tem duas fossas, um filtro e um sumidouro. Aí os meninos, aqui tava muito duro, eles não conseguiram cavar. Aí a gente só vai, já era um tubo mesmo, de uma pra outra, a gente vai pegar e vai passar, ó. Tcharam! Tá vendo? E vai conectar. E aí só pra você entender, vou virar a câmera aqui. Ali a gente tem a primeira fossa com dois metros de diâmetro. Aí um metro e meio, mais ou menos. Outra fossa, dois metros de diâmetro e é dois e meio de profundidade. Aquele buraco é tipo assim, dois e meio. Aí depois a gente tem o filtro, mas dois metros de diâmetro. Ele é menos fundo, acho que são dois metros de profundidade só. Gente, o sumidouro, três metros de diâmetro. Vocês acreditam nisso? Três metros de diâmetro ali? E acho que é dois e meio de profundidade também. Aquilo ali, meu filho, desova o que você quiser lá dentro. Então o que a gente vai fazer com relação ao esgoto, né? Os juboeiros são todos virados pra cá, a cozinha também, é tudo lá nos fundos. Mas a gente vai pegar um grande tubo de 200 e passar por debaixo do radier. Eu vou rasgar aqui, ó. Mais ainda, ó, ali. Exatamente pra aquele buraco. Vai ter, acho que só uma caixa de inspeção aqui, ó, de acordo com o projeto. Vou mostrar pra vocês. Mas é exatamente isso. Tudo fica voltado pra lá e atravessa o tubo pra cá. E ele tá exatamente nesse local aqui, ó. Tá vendo esse buracão? Foi por solicitação da prefeitura. Só que a família já tava com o projeto de arquitetura todo pronto, botando os banheiros no fundo. Não dava, né, pra espelhar, botar os banheiros pra essa vista? Não dá. Então os banheiros ficam pro mato, os quartos ficam pra frente, mas a tubulação do esgoto passa de lá pra cá. É isso que a gente vai fazer. Aí aqui, ó. Esse aqui é o projeto já com as observações. Se você nunca tinha visto... Aqui, ó, o projeto de esgoto. Tu tá vendo, gente? Não é porque é estilo frame que ele vai ser diferenciado. Então aqui a gente tem a fossa 1, diâmetro 2 metros, já anotei aqui, pra ficar mais claro pro pessoal. E 4 anéis de profundidade, né? Segunda fossa, diâmetro 2 metros também, 4 anéis de profundidade. O filtro, 2 metros de diâmetro, que foi o que a gente tinha mostrado. O filtro, ele também tem 4 anéis. Só que o que que acontece? Esse primeiro daqui, ó, ele é o anel de reservatório. É que tem uma tampa de concreto todo foradinho, por isso que aqui tem, que é o efluente. Vem aqui pro fundo e ele passa por aqui. Aí aqui eu tenho uma camada de brita, essa é a indicação aqui, ó, 6. Tá vendo? Deixa eu procurar aqui, ó. 6. Camada filtrante de brita, você tá vendo? Então aqui a gente tem a camada de brita, que aí, ó, o efluente tá aqui, passa pela tampa, depois passa pela brita e vem só o que é a parte líquida, já vai ter perdido todos os sólidos. Pra essa parte que é o sumidouro. Que é o sumidouro é 3 metros de diâmetro mesmo. Ele tinha indicado anel, gente, mas eu não conheço anel com 3 metros de diâmetro. 2 metros eu já via, tranquilo. Agora 3 eu não tinha visto. Esse aqui provavelmente a gente vai fazer em bloco. Tava conversando com os meninos e vai ser difícil, viu? Mas esse é o esqueminha do que a gente vai fazer e são os buracões que a gente vai ali. Neto! É? Então o que que acontece? Isso aqui tá na nossa casa. E se a gente for olhar na implantação, né, aquilo ali é isso aqui, tá vendo? Só que na arquitetura, a arquitetura tá fazendo a fossa maior. E aí o projetista de instalações, né, preferiu separar pra poder fazer. Tá vendo? Aqui é a piscina, aqui é a nossa construção. Mas é isso aí que a gente tá construindo. Então você que ficava na dúvida como é que era um projeto de esgoto numa obra de steel frame, já deu pra entender, né? Essa é a base, né? O primeiro passo que a gente faz antes mesmo de concretar o nosso radier. Isso é muito importante. Por quê? Porque é nesse momento que tem diversas tubulações que passam por debaixo. E concorda que não faz sentido fazer o radier pra depois quebrar? Eu vejo muita gente fazendo isso em obra. Concreta tudo e depois quebra onde passa os pontos. Não. Melhor, tipo assim, locar eles, né? E é isso que a gente vai fazer. A gente vai locar eles aqui em todo o radier. Já passar cavando os tubos bonitinho. Com topógrafo, dica pra vocês. Façam isso com topógrafo. Né? E depois a gente concreta. Por isso que o esgoto tem que estar bem definido. Tem gente que fala, gente, não subiu nada. Pra que eu preciso do esgoto pronto? Por causa disso. Porque os tubos passam aqui debaixo. A gente cava na terra, o tubinho passa. E aí, sai tudo. Tá curtindo? Tá gostando desse especial? Gente, tá vendo esse bizuco? Que coisa maravilhosa. Essa casa aqui vai ficar incrível, né? Casa Praia Rasa. Preparem-se, galera. E se não tá acompanhando a playlist, não deixa de acompanhar. Porque a gente tá fazendo esse negócio bacana. E essa é a parte da obra que eu mais odeio, gente. Olha esse negócio da forma do muro de contenção. Vamos fazer um muro de contenção de two frames, vamos? Não deixa de dar aquele like, dar aquela curtida. Se não tá inscrito, se inscreve agora no canal. E continua acompanhando aqui, ó, o nosso diário de obra, viu? Foi esse canteiro lindo e maravilhoso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.